A adesão ao plano de parcelamento incentivado da Prefeitura de São Paulo já está aberta. E os interessados têm até o final de junho para colocar em dia os débitos com o Fisco Municipal. A repórter Elis Marina tem as informações. Olá, Carol. Exatamente. É o PPI de 2024, plano de parcelamento incentivado. Uma oportunidade de negociar os débitos com a Prefeitura. Mas olha, só valem as cobranças até dezembro do ano passado. Então, se você está devendo IPTU, ISS, multas, pode ter um desconto de até 95% no valor total da cobrança. A regularização permite incluir os débitos tributários e não tributários, e inclusive aqueles já inscritos na dívida ativa. São três faixas de descontos diferentes, isso de acordo com o número de parcelas mensais selecionadas. Tem a parcela única, tem de duas até 60 parcelas, ou ainda de 61 a 120. E é importante lembrar que as parcelas vão ser reajustadas mensalmente de acordo com a taxa SELIC, que é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. E os valores mínimos também são diferentes para cada parcela. R$ 50,00 mínimo para pessoas físicas e R$ 300,00 mínimo para pessoas jurídicas. Agora, para saber direitinho todos os passos para aderir ao PPI, acesse o site da Prefeitura. Lá tem todas as explicações. Fique em dia.prefeitura.sp.gov.br.ppi Fique em dia com as dívidas do Fisco Municipal. Agora, lembre-se, a adesão tem que ser efetuada até o dia 28 de junho. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Elis.